Vamos lá para uma dica muito importante em inglês, com o verbo drink, beber, que pode causar uma certa confusão na cabeça da gente. Vou te explicar o porquê. Olha só, o passar de drink é drank, drank. Então, muita atenção na pronúncia aí. Drink, drank. Então, beber, bebeu, drank. Então, você tem o que a gente chama também em inglês de past participle, que é o bebido, e a gente vai dizer drunk. O grande problema aqui também é que, como a gente diz bêbado em inglês, é drunk. Então, a gente tem o drunk bebido e o drunk bêbado, beleza? Além do passado dele, que é drank. Então, muita atenção nisso aí. Gostou dessa dica? Quer aprender ainda mais? Então, participa da minha live dia 6 de setembro, às 7h15 da noite. O link está aqui na postagem ou no meu perfil. Beleza? Te vejo lá. Um abraço. Fui. E aí